Bom pessoal, outro coldre para Glock, esse coldre de polímero com liberador de indicador da fabricante IMI, modelo M100. Ele originalmente foi feito para Glock G19, calibres 9, 40, mas também facilmente adaptado a G17, G25, G28, vou testar uma G28 em Airsoft nela, para vocês verem como é que é a trava de liberação de indicador, travado, bem interessante, tem espaço aqui até para uma modelo standard G17 e liberação fácil por pressão do indicador, bem legal. Essa aqui ela está com um tipo de presilha para colete, para colete tátil, colete mole, não é a pedra ou não é o passador de cinto, isso aqui é uma presilha especial para ser colocada em colete, bem interessante, você pluga no seu colete e você tem uma arma backup na altura do peito ou do abdômen para segurar a sua Glock, bem legal. Codre polímero, liberação por indicador, IMI. Isso aí. Testado. Valeu.